Olá bem-vindos antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A atriz Lívia Inúdes atraiu a atenção de seus seguidores nas plataformas digitais ao postar uma sequência de fotos em que aparece desfrutando de um dia ensolarado na praia, ao lado de amigos e um cachorro. Nas imagens, a jovem de 22 anos exibe sua boa forma física em um biquíni laranja, enquanto seu sorriso contagiante alegra a todos. Reconhecida por interpretar a personagem Vivi no remake de Chiquititas e com uma crescente presença em produções da TV Globo nos últimos anos, Lívia Inúdes é muito querida por seus fãs e seguidores nas redes sociais, que elogiaram sua beleza e simpatia nas fotos compartilhadas. Aproveitando seus momentos de folga, Lívia Inúdes se conecta com a natureza e desfruta das belezas naturais. As fotos compartilhadas pela atriz em seu perfil no Instagram receberam muitos comentários positivos dos internautas, que destacaram a energia positiva e o estilo de vida saudável da jovem artista. Lívia Inúdes é considerada uma das promessas da nova geração de atores e atrizes do Brasil, sendo elogiada não apenas por seu talento e carisma, mas também por sua beleza e simpatia nas redes sociais. Obrigada por assistir não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.